Você é bem triste, tá rico e mal contente O dono da tipo bombe e a mina bom Porque é nada, vai dar, vai dar, vai dar, vai dar Vai dar, vai dar, vai dar, vai dar, vai dar Ele exalta a vida iluminar Só que tu não entende nada Se dizem bom de mim, essa mina é preparada Vindo dois passos pra ela, por minha bota Você tá, vai dar, vai dar, vai dar, vai dar Vindo dois passos pra ela, vai dar, vai dar, vai dar Vindo dois passos pra ela, vai dar, vai dar Vindo dois passos pra ela, vai dar, vai dar Vindo dois passos pra ela, vai dar, vai dar